Vitória da Conquista conta com coleta seletiva implantada para dar uma destinação adequada aos resíduos sólidos gerados no município. Esse trabalho é realizado pela cooperativa Recicla Conquista. Tudo o que é coletado é encaminhado para os galpões da cooperativa, onde são feitas a triagem, a classificação e a prensagem do material coletado. Conheça um pouco mais do trabalho da cooperativa. Separar o lixo que pode ser reciclado é o trabalho de seu Gil Sivan, desde a época em que o aterro sanitário de Vitória da Conquista era um lixão. O que a gente trabalhava no lixão era ao ar livre, entendeu? Aí a gente mexia com o lixo mesmo, os garui da torre jogavam e a gente na mão, sem luva, sem nada, a gente pegava o material, tirava o reciclado e a gente só deixava o resíduo sólido. A gente tinha um gancho, que era um gancho que a gente pegava para poder puxar a sacola, para poder cavar. E aí a gente só parava, separava o material reciclado, separava e aí vendia para atravessadores, entendeu? E hoje a gente tem uma oportunidade para a gente chegar e vender para industrialmente, a gente já vende para a indústria. Quando o antigo lixão da cidade foi desativado e transformado em aterro sanitário, surgiu a necessidade de proteger e proporcionar melhores condições de trabalho para os catadores. Nesse momento, foi criada a cooperativa Recicla Conquista, com o apoio da Prefeitura Municipal e da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, em parceria com a Petrobras e a ONG Pageia. O projeto foi iniciado em 2004, devido a uma necessidade de fechamento do antigo lixão para a implantação do aterro sanitário. E nessa demanda, precisava ser feita alguma coisa em relação aos catadores que ali sobreviviam do lixão. Eles já faziam trabalho de reciclagem dentro do lixão, porém com o fechamento do mesmo, eles precisavam de ter um aporte de alguma forma para sustentar o seu trabalho. A cooperativa realiza a coleta seletiva em cinco bairros da cidade. Tem a função de dar uma destinação adequada aos resíduos sólidos gerados pela população. A coleta é diária e realizada por 60 cooperados em regime de grupos. A gente implantou a coleta em bairros iniciais da cidade, como Candeias, foi identificado, foi feito um levantamento econômico de alguns bairros. E foi preferível se colocasse primeiramente no Candeias, no bairro Recreio, no bairro Vila Serrana, no bairro Brasil e no centro da cidade. Esses bairros só permanecem hoje, destes, o Candeias e o Recreio, o bairro Brasil e o centro da cidade. A gente tinha 156 cooperados no início da cooperativa. Hoje, dessa demanda, só temos 60 cooperados. Se fez necessário ter, primeiramente, uma capacitação para que eles pudessem operar em cooperativa, trabalhar em cooperativa, saber identificar o tipo de material reciclável, saber fazer uma coleta porta a porta, como abordar o morador. A coleta seletiva ainda não acontece em toda a cidade. E um dos principais motivos para isso é a falta de conscientização dos moradores sobre a importância de separar o lixo orgânico do lixo que pode ser reciclado. Porque a base inicial do projeto era que você estendesse a coleta seletiva para todo o município. Do projeto, a cooperativa permanece funcionando. Ela foi um dos pontos do projeto que deu certo, porém, a coleta seletiva no município como um todo, ela ficou em defasagem devido justamente à restrição que alguns moradores, que alguns bairros da cidade ainda têm resistência em fazer a coleta seletiva de forma adequada. Existe o problema também que a cooperativa hoje tem poucos cooperados. Então, essa diminuição da quantidade de cooperados do início da cooperativa para hoje não permite que você consiga alcançar a coleta seletiva em todos os bairros de Vitória da Conquista. Há muita coisa ainda para melhorar, mas seu Gil Civan garante que com o trabalho na cooperativa, a vida dele e da família hoje é bem melhor. No Reciclo Conquista, hoje eu tenho minha casa, tenho meu conforto, certo? Tenho um ganho razoável, não vou dizer que é um ganho grande, nem muito e nem pouco, mas também dá para sustentar, você ter seu conforto, você já sai daqui e vai para casa, que antigamente a gente vivia num barraco dentro do lixão, certo? Deixando a família lá e só ia para casa em 1515, morando sozinho, comendo outras coisas que não eram muito boas, mas também matava a fome. Mas hoje em dia não, hoje em dia você chega em casa, come bem, come quentinho, come gostoso e é bem melhor. O Mundo Universitário de hoje vai ficando por aqui. E se você ficou com alguma dúvida ou quer mandar alguma sugestão, o nosso e-mail para contato é o mundouniversitario.edu.br Se perdeu alguma matéria ou quer rever algum programa, basta entrar no nosso canal do YouTube. O endereço é esse que está aparecendo aqui na tela. Uma boa noite e até a terça-feira que vem, às 19h30, aqui na TV UESB. E até a terça-feira que vem, às 19h30, aqui na TV UESB.